E aí E aí Oi Quem é você Cê é o tapete O tapete E aí O que você tá fazendo aqui Tá fazendo E você quem é Maracala Essa é minha irmãzinha Ela é minha irmãzinha É É O que vocês tá fazendo A gente está subindo nessa escada. Nessa escada? É o bocado que a gente vai gravar. É? É. Quem que eles vão gravar? Big toys. Big toys? Eu quero levar no meu carto. No meu carto. É? O que mais vocês vão fazer? Eu não achava outro vídeo. E um monte de vídeo. Que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Big, big. Big, big. Ah! Barbie? Mamãe? É Barbie? É mamãe. Não, mamãe. É um passeio de carro. Tá bom, mamãezinha. E o Lili? E o Lili? Muito lindo. Lili? Hum. A pequenininha não de Lili. Só mamãe. E o Lili? A mamãe vai de Lili. Vai. Você fica na tarde. E o Lili não vai sair com o Lili. Tá bom? Você vai ficar em casa com o papai. Oi, Maria Clara. O que você está fazendo? Estou triste. Você está triste? Uhum. Por quê? Porque eu não estou triste. A sua mãe não disse para você dirigir, Maria Clara. E agora? Mas acho que ela vai trazer o trocal. De castigo a minha mamãe vai no... De castigo? Sim. Por quê? Porque eu tenho que passar. Aham. Tá. Por quê? O que eu fiz? A minha irmã te fez uma bagunça no meu quarto. Fez uma bagunça no seu quarto? Sim. É, Maria Clara? É. É? E agora eu fico de castigo. Ah, não. Por quê? Eu não posso ficar de castigo. Já marca. E você não está. É? É. Onde é onde a Maria Clara está? Sim. Oi, Maria Clara. Você está dormindo? Sim. Hã? Sim. Por quê, Maria Clara? Você não vai levantar? Hã? Ai, 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 ai. Ih, a Maria Clara está dormindo, gente. É mesmo. Né? É. Maria Clara, você não vai acordar? Ei, Maria Clara, responde. Deixa eu sair da costa. Toma a casa em pão. Está com as pão, Maria Clara? Chegou o seu carro, Maria Clara. Você não vai sair, Maria Clara? Está voando, Maria Clara? Sim. Carinho do canal. Oi, Vindigal. Oi, pessoal. Olha a foto. Olha a foto aqui com o Jatapê. Você está linda, o Jatapê. Você gosta do Jatapê? Sim. Você gosta da minha cara, Lilica? Está. Eu não fico. Tem uma Barbie lá em cima do sofá. Está dormindo. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Jatapê. Aproveitando, pedi para você se inscrever no canal da Memel e da Lilica. Porque elas são muito legais. Elas fazem vídeo muito legais, pessoal. Se inscreve, pessoal. E ajuda a divulgar os vídeos nas suas redes sociais. Oi, pessoal. Oi, Memel. Tudo bem? Oi, Lilica. Fala aí para a pessoa. Cara, meu cara. E eu estou sem nada. Estou sem nada? Então, galera. Se inscreve no canal da Memel e da Lilica. Vamos cantar a música de vocês, meninas? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Memel e da Lilica. Eu estou com medo. Super like, like. Super like, like. Super like, like da Memel e da Lilica. Oi, pessoal. Isso aí. Oi, pessoal. A Memel e da Lilica da Sega. Oi, pessoal. E a Lilica da Sega também. E aí, que lindo. Cadê a Maria Clara e o Jatapeta aí? Tão. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Sim. É muito legal estar aqui com vocês, viu? E com a parte. Você aguarda? Sim, eu já sou a Jatapeta. É. Porque eu gostei de assistir o vídeo de vocês. Jatapeta voando. Jatapeta voando. A Joel, a Lilica tá jogando o Jatapeta. Oi. Tá muito brava. Oi. Oi, socorro. Socorro. Ela tá jogando o Jatapeta. Oi, pessoal. A Memel e a Lilica da Sega. Oi, pessoal. E ela vai gravar um vídeo comigo E o JP está indo passear com a Lelica Cadê o JP, Lelica? Mostra o JP JP Ele foi passear Foi passear? Foi Vamos fazer agora a Lelica E deixar a gente sozinha Um táxi Olha a mamãe Cadê a gente A mamãe e Lilica Dá tempo Porque foi passear com a mãe e a Kali E com o JP Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Aproveitando, pedi para você Se inscrever no canal da Memel e da Lilica Porque elas são muito legais Elas fazem vídeo muito legais, pessoal Se inscreve, pessoal E ajuda a divulgar os vídeos Nas suas redes sociais Vamos cantar a música de vocês, meninas Vamos cantar a música de vocês, meninas? Se inscreve no canal 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 da Memel e da Lilica Isso aí Aaaaaaah!